Agora é a música dos Cavalos Andando pelado, eu e o cavalo Andando pelado, eu e o cavalo Aí, Flávio! Andando pelado, eu e o cavalo Andando pelado, eu e o cavalo Cantar pelado é muito bom O meu cavalo é marrom Cavalo! Casalcar, eu prefiro andar Vamos lá, tudo bom! Andando pelado, eu e o cavalo Andando pelado, eu e o cavalo Um dia, Flávio! Um dia, Flávio me falou Aí, Flávio! Que um cavalo, eu e o cavalo Pra amar Com muito amor Vamos lá! Andando pelado, eu e o cavalo 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 Amo, calva! Amo, calva! Andando pelado, eu e o cavalo 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 Agora que eu já percebi A alegria de viver Meu cavalo Meu cavalo Meu cavalo Mas eu tô pelado Eu e o cavalo Mas eu tô pelado Eu e o cavalo Andando pelado Eu e o cavalo Andando pelado Eu e o cavalo Andando pelado Como é o cavalinho Obrigado, galera